Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma série muito legal E eu espero muito que vocês curtam a galerinha Que é a série de survival aqui Não é daquele mod Naruto C É um mod totalmente novo de Naruto E meu, eu acho que não teve nenhuma série igual no Youtube Então eu espero que vocês curtam e deixem o like aí Pra eu saber que vocês querem que a série continue, beleza galerinha? Bom, eu acho que o Trevor e o Pietro vão gravar essa série aqui também junto comigo, beleza? Então quando sair vocês vejam lá no canal deles, demorou galerinha? Mas bom velho, por favor, se você quer que a série continue Deixa o seu like E eu tô pensando em fazer ela com facecam no segundo episódio O que vocês acham? Faço com facecam, ser facecam, não sei né, não sei Vai depender de vocês se a série vai continuar E você vai ver com facecam ou não, beleza? Mas bom galerinha, como que é esse mod? Bom, esse mod é um mod totalmente novo, velho Tipo assim, é... É um mod totalmente atualizado, mano, tem de tudo Tem um mod inteiro Bom, quando você começar a saga, digamos assim, né Você vai ganhar esse papelzinho aqui que é o Story Mode, né? Bom, se você clicar aqui, ó Você vê aqui, ó Que o meu ninjutsu é 15 O meu taijutsu é 0 O meu genjutsu é 0 O meu kenjutsu é 0 O meu shurikenjutsu é 0 O meu sumonen é 0 O meu kenjutsu é 20 O meu senjutsu é 0 O meu medical é 15 A minha speed é 0 A minha inteligência é 0, tá ligado? E eu sou do clã Uzumaki Quando você começar, galerinha Quando você começar a... A saga, digamos assim Você vai vir com um chacarazinho Um pedacinho de papel de chacara E aí você clica no chão E ele vem aleatório pra você, tá ligado? Eu dei muita sorte de vir o clã Uzumaki, né, mano? Que é um clã muito forte Então eu sou do clã Uzumaki! Ha! O novo Team 7, mano Toda vez que alguém fala Team 7 Vem aquela fotinha, tá ligado? Do Kakashi com a mão do Sasuke, do Naruto e a Sakura no meio, mano Aquela foto pra mim é marcante, sério Ela até já foi, mano O meu papel de ponte do meu celular, velho Eu acho muito da hora E aí quando você clicar com aquele papelzinho no chão, galera Você vai ganhar, acho que 5 coisas, ó Que é Skill Learn Kenjutsu Skill Learn Taijutsu Aqui, você vai ganhar um Skill Learn Medical Jutsu Você vai ganhar um Skill Learn Uzumaki Clan E você vai ter o seu Kagegenkai, tá ligado? Que o meu é o Kagegenkai da água Então beleza, né? Então vamos clicar aqui, ó Eita, não é hora de clicar aqui no chão, não? Não é hora de clicar aqui no chão, não? Não é mesmo, não? Não é mesmo, não? Como que eu tenho que fazer pra coisa, ó Custa 20... Ah! Entendi Entendi Esse tal de GP, galera Que tá ali no negócio É tipo os seus pontos Digamos assim, tá ligado? É os seus pontos, tá ligado? Então, mano, eu não tenho isso de ponto Eu tenho quanto? Deixa eu ver aqui Eu tenho zero de GP, mano Meu Deus Então vamos começar já a pegar as coisas Porque, mano Ficar com zero de GP Ninguém merece, velho Eu tenho que começar a fazer ponto Então... Nossa, tio Nossa, vai ser complicado Vai ser complicado, viu? Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu tenho que ser ali pra baixo, velho Eu não posso morrer Ah, não morri Ele não tá mudando se eu cair? Ah, eu tô com medo de pular e morrer Ah, não! Não, ele não tá mudando Ufa Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vamos então pegar uma madeirinha aqui, velho Que vai ser bastante importante E ali do ladinho, galera Sabe ali do ladinho onde tá azulzinho? Ali é o meu chakra, tá ligado? Então eu tenho só 100 de chakra Mano, é muito pouco É muito pouco mesmo Mas a gente vai evoluindo ao longo da série E isso é suave, tá ligado? A gente vai ficar bastante forte Tenho certeza disso Mas beleza, meu Eu precisava ver as missõezinhas que tem aqui Calma aí Deixa eu vir aqui Flip beijo Aqui tem as suas missões Só que infelizmente eu não tenho nenhuma missão ainda, velho Eu ainda não tenho nenhuma missão Então... É... Por enquanto vai ter que ser assim mesmo Tá, eu vou fazer aqui uma picaretazinha mesmo O básico do Minecraft Beleza Aqui Belezinha Aqui, ok Vamos cavar aqui pra baixo Que é o básico, tá ligado? Tipo, série survival sempre vai ser o básico, entendeu? E a gente tá aqui num mapa bastante legal, velho Que é um mapa já de Naruto Pra ficar meio que temático, sabe, galera? Porque, mano Eu gosto pra caramba de Naruto Vocês estão ligados, né, mano? Naruto foi um anime que marcou a minha vida, mano Sério Naruto pra mim é... Mano, sério Eu amo demais, velho Eu gosto pra caramba, velho Sério Eu acho que nunca vai existir outro anime Que vai me marcar tanto como o Naruto Tipo, claro Eu gosto de muitos animes Tipo, eu gosto de Dragon Ball Eu gosto de Nanatsu no Taizai, tá ligado? Só que, mano Naruto pra mim, mano Me marcou de uma forma, velho Sério Naruto ensina, tipo Negócio de amizade, sabe? Que, mano Naruto nunca desistiu do Sasuke, sabe? Mano, é muita coisa que me marcou Sério 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 mesmo Tá Eu precisava começar a upar, mano E caiu alguma coisa do céu aqui O que que caiu do céu? Eu não sei Mano, cadê? Por que minha espada não tá ficando no 1? Olha lá Olha lá, galerinha Olha lá Vou apertar 1, ó Vou apertar 1 Olha lá Será que no 2 fica? Não Mano, tem alguém me trollando Olha isso Olha aí Ó, vou apertar 1, ó Vou apertar 1 e vai pro 2, ó Eu tô sem a minha mão no mouse Eu juro por tudo, ó Eu vou fazer isso Batendo na parede, ó Tô batendo na parede Com a minha mão direita, ó Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ah, tá tirando, mano Não consigo usar espada Será no mod? Eu não posso usar espada? Ai, eu sei o que que é, galera Eu acho que eu tenho uma ideia Do que que pode ser, velho É porque eu não tenho a habilidade de usar, tipo, armas, tá ligado? Por isso que eu não tô conseguindo fazer nada Nossa, tio Caramba, velho Bom, depois de muito tempo Eu fiquei matando o mob à noite Choveu, galerinha Eu consegui pegar aqui alguns pontinhos, ó É muito complicado você pegar jutsu points, mano Vocês não fazem ideias Aí vocês pegam esses jutsu points e começam a dividir, ó Se eu colocar aqui em ninjutsu, ó Vai diminuir um ali, ó Entendeu? Ó Tu, tu Ó, eu tenho mais um disque ali, ó Só mais um disque, ó Tum, pum Acabou Não consigo usar mais nada Só que esse ninjutsu Ele aumenta o nosso chakra, sabe? Então isso é muito bom, velho Muito bom mesmo Mas agora, mano Vamos aprender esses negócios Porque eu tenho jutsu points, entendeu? Vamos lá O que que eu aprendi? You learn Uzumaki Hillbit Ah, eu aprendi o Hillbit O que que é isso? O que que isso faz? Not yet valuable Tá O que que isso? Ah, eu me realo Ah Bem provável que eu me reale, ó Uzumaki clan jutsu The... Hills é realar, tá ligado? Ah, eu consigo realar então, mano Da hora, mano Isso vai ser bastante útil Agora Vamos aprender aqui o nosso Kagegenkai, né, mano? Vamos ver o que a gente vai aprender You learn water release Water formation Ah, aprendi a parede de água Legal Nossa Muito louco Aprendi a parede de água Bom, bom também, velho Muito nice E agora eu tenho 38 de JP, velho O que que eu aprendo agora? Medica o jutsu Taijutsu O king jutsu E agora? Ai, meu Deus do céu Só que eu não posso fazer mais nada Ah Consegui Eu fiz a prisão de água Ué Eu tinha JP Ah, eu tenho Ah Olá Eu tô conseguindo fazer o mu You don't have enough Ah, acabou Os outros points Putz Mas beleza, tá Eu aprendi mais duas habilidades de água Que que eu vi, mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu aprendi, ó Eu tenho a barreira de água Aí eu tenho a waterbunth jutsu Ah, ó lá Eu jogo a água, mano Da hora Da hora, velho Da hora E também a prisão de água Fazer a prisão de água Ué A prisão de água não fez nada, pelo menos Tá Tudo bem, né Tá Agora eu vou ter que upar mais Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se tem alguma missão pra me fazer aqui, mano Não, não tem nenhuma missão ainda Aqui vai aparecer as missões, galera Tipo assim Pode vir missão de rank D, C, B, A, S e SS, tá ligado Só que ainda por ter começado agora, tá ligado A jogar Ainda não tem nenhuma missão Só que em breve vai ter as missões aqui, tá ligado E vai ser muito legal, mano Ah, eu preciso estar no meu Kenjutsu 50 pra aprender isso Então vamos guardar isso daqui, beleza O meu Toyjutsu O Toyjutsu tem que estar no 50 também Ô, meu Deus do céu Que complicado E o Medicap só tá no 30 Ai, meu Deus do céu Tudo bem, né Tudo bem Mas eu só queria saber, mano Esse negócio aqui A prisão de água, mano Tô sem chácara já Eu queria saber sobre isso Sobre essa prisão de água Só que não tá fazendo nada, tá ligado Ah, enfim Depois a gente consegue fazer isso certinho Mas tá, galerinha Eu vou ter que upar bastante Eu não sei se vocês querem que eu faça isso em vídeo Ou sem estar em vídeo, tá ligado Porque, meu É complicado Porque o dono desse mod, galera Pra vocês terem uma noção Você não consegue fazer nada Nada no Game Mode Juro É impossível fazer algo no Game Mode Tipo assim Ah, eu posso vir aqui, por exemplo E pegar, por exemplo Ah, madeira Ah, beleza Mas você pegou madeira Você não pegou uma coisa que vai, tipo Te fazer evoluir no mod Digamos assim, tá ligado Você não pode pegar madeira Você não pode pegar coisa que vai te fazer evoluir no mod Que seriam o quê? Esses Jutsu Points, tá ligado Não tem como você pegar nada de Jutsu Points, mano É só fazendo missão e matando mob, mano Então é muito difícil, sério Vocês não fazem ideia E, meu Tem muita coisa, sério Tem muita coisa Você pode virar o Jinchuriki Você pode ter a marca da maldição do Orochimaru Você pode ter, mano Trilhões de coisas Trilhões, trilhões, trilhões Só que uma coisa que eu quero fazer agora, galera É achar uma Jungle Sabe por quê? Porque lá na Jungle Tem um pergaminho que você vira um Jinchuriki, velho Então a gente vai achar uma Jungle E no próximo episódio a gente volta com vocês Demorou, galera? Então é isso aí Se você curtiu, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal E manda esse vídeo pra todos os seus amigos Pra série continuar Demorou, galera? E, meu A gente vai ficar bem forte Vai ficar bem da hora Essa série Demorou, galera? Então é isso aí Agora é nóis Tamo juntos Não esqueçam Tivemos três vídeos no canal hoje Então confiram aí O vídeo tá bastante legal Demorou, galerinha? Então é isso aí Amo vocês